Tem desenvolvedor que tá querendo deixar as pessoas loucas Eu fiz aqui um tempo, tá? Atrás, um vídeo falando sobre um jogo chamado Abandoned Que era um jogo que o cara tava na floresta, primeira pessoa de terror, não sei o que Que seria exclusivo pra Playstation 5 De uma desenvolvedora pequena E aí muitos rumores começaram a rolar E muitas especulações loucas e investigações Que esse jogo teria algo a ver com Kojima E que poderia ser o Silent Hill Aí os próprios caras fizeram um vídeo, tá? Mostrando, não, nós somos isso aqui A gente não tem nada a ver com Kojima, não tem nada disso Aí os malucos divulgam Isso aqui, essa imagem, ó Blue Box Game Studio, é o nome do estúdio, tá? Fala, vocês estão preparados? Nós estamos E aí eles postam essa foto Abandoned Experiência em real time Apenas para o Playstation 5 Até aí tudo bem, né? Mais ou menos, né? Você reparou no fundo? Você reparou No fundo? O fundo Tem uma imagem embaçada Só que se você olhar mais ou menos assim, ó Você poderia dizer Quem tá aqui atrás Snake, né, galera? O Metal Gear Jogo do Kojima Então, tipo assim Dia 10, tá? Dia... Cadê? É, dia 10 de agosto vai ser disponível no Japão e no resto do mundo Tá? O que esses caras estão querendo fazer? Eles estão querendo deixar vagabundo maluco E estão conseguindo Estão conseguindo E aí agora Isso foi agora 7 e meia da manhã Da quarta-feira O Kojima Tá bom? O Kojima Vem no Twitter e manda Muitas reuniões E aí se você pegar o... Os comentários É só falando isso aí É com a Sony É o Playstation É o jogo É o seu o quê e tal Pois é Pois é Vamos ver, né? Agora Esse... Mas assim Esse cara Se não for nada Se não for nada Não tiver nenhuma relação com o Kojima e tal O que eu acho que não tem, sinceramente Pode ser que tenha, tá? Mas eu acho que não Os caras aproveitaram, né? Pra crescer no hype aí Uma empresa que em teoria é bem pequena e tal Pode ser Mas eu acho que não tem, né? Obrigado.